Ela é muito saborosa, gente. Ela é um molho bem suculento, tá? Vídeo de uma carne louca. É feito com uma carne de paleta, que você vai cozinhar ela e ela vai ficar toda desmanchando. E olha, eu vou mostrar pra vocês essa carne aqui. Essa carne louca vocês podem fazer com macarrão, né? Com uma saladinha, pode comer com pão. E olha só esse molho de carne louca, como que ficou lindo e super suculento. Ó, saiu até fumacinha nesse lanche aqui. Vê se tá dando vontade de comer esse lanche, né? Não precisa de colocar mais nada. Vocês estão no canal cozinhando com a Delola. E vamos fechar na logo esse VT? Vou dar aqui pra vocês todas as dicas possíveis que a Delola tem, tá? Adicionei aqui um fiozinho de óleo. Você pode colocar azeite, o modo de óleo que você desejar. E aqui eu vou colocar agora as minhas carnes, tá? Olha, pedi pra fazê-las picadinhas porque se eu cozinhar ela inteira, ela vai me demorar demais. Eu vou gastar mais tempo e vou gastar também mais gás. Então vamos adicionando aqui. Não vou colocar muito, porque senão essa carne me dá água, tá? E eu não quero dar água, quero dar uma fritadinha selada nela, certo? Essa carne eu procurei tirar o máximo possível dessas pelinhas que fica aqui, olha. Porque além de ser muito ruim na boca, que acaba virando nervo, ela solta muita gordura. Então remova o máximo que puder sem precisar de estar removendo a carne. Não iremos colocar sal agora no momento, tempero nenhum. Porque senão ela solta água. E se soltar água eu não vou ter uma carne selada, eu vou ter uma carne cozida. Olha, a carne aqui já fritou desse lado. Eu vou virar ela, tá? Olha, ela já tá fritadinha. O certo não é ficar mexendo. Agora, qual carne que eu tô fazendo? Aqui, gente, eu tô trabalhando com a paleta, tá? Mas vocês podem estar trabalhando também com o assém, com o músculo, contra músculo. A carne que vocês quiserem aí de segunda, tá? Tá vendo que ela tá dando aqui uma aguinha, Lando? Eu tô usando aqui um quilo e meio. Vocês podem usar um quilo de carne, não tem problema. Tô usando um quilo e meio porque dá um pouquinho de trabalho. E é uma carne que você vai usar no pão, você pode usar no happy, em tudo quanto é tipo de lanche que vocês quiserem. Então dá pra gente super congelar de boa, tá? Até por três meses. Essa carne aqui nossa está pronta. Olha que cor linda. E assim nós vamos fazer em toda a nossa carne. Não vamos deixar que essa parte aqui fique queimada, senão dá gosto ruim, tá bom? Então a gente pode dar uma leve mexidinha assim, pra poder vir a próxima. Mas esse saborzinho do fundo vai ficar toda na carne. E é isso que a gente quer, tá? Vamos limpando de vez em quando pra não queimar. Aí, vai ficando todo na carne. Isso aqui depois solta no molho, que dá um sabor, gente, maravilhoso. Mas quem não tem a panela, assim só tem panela teflon, não tem problema, tá? A gente vai aderir sabor de outros meios. Agora vamos adicionar aqui um pouquinho de óleo. E mais um pouquinho de carne. Fogo bem alto. Tá prontinha. E agora nós vamos adicionar aqui uma cabeça de cebola picada grosseiramente. Veja que a rapinha, olha, não queimou. E agora vamos deixar ela ficar até transparente. Quando ela ficar transparente, vamos adicionar os outros ingredientes, tá? A cebola tá pronta, tá? Ela tá douradinha por causa do fundo que vai soltando. Agora eu vou adicionar aqui uma cabeça de alho grande, porque é muita carne, né? Então, o tempero também tem que ser bastante. Tá com leve sal aqui. O sal nós vamos deixar pra acertar depois. Agora vamos deixar esse alho aqui dar uma douradinha. Agora, gente, vamos adicionar a nossa carne, tá? Com o caldinho e tudo que tem lá embaixo. Acho que é ali que tá aquele sabor maravilhoso. Vamos lá. Olha aí. Vamos soltar todo esse sabor aqui do fundo. Adicionar mais ou menos um sachêzinho de molho de tomate. E iremos agregar a nossa água quente, gente. Presta bem atenção nisso. Quero água quente, tá? Pra não me dar choque térmico na minha carne. Senão ela encolhe todinha. E aí vamos, olha. Até cobrir essa carne. Aqui eu vou adicionar uma cenoura inteira, tá? Que é só pra soltar o sabor. E tenho aqui também meu temperinho de salsão. Pra fazer um merepoir, tá? Fazer aquele caldo maravilhoso. E esse temperinho de salsão, vou deixar aí na tela pra você, à sua direita. Ele é maravilhoso. E eu levo ele, deixo ele congelado e descongelo só na hora de usar. Pronto. Acho que uma colher aqui me basta. Depois eu experimento. Se eu quiser mais esse sabor, porque o salsão, ele traz o sabor daqueles caldos mágicos, sabe? E ainda por cima é saudável. Agora vamos acertar o sal. O sal tá no agosto de vocês. É só pra colocar agora, gente, pra cozinhar na panela de pressão. Em torno de 40 minutos depois que levantar a fervura, tá? Passou, gente, os 40 minutos. Vamos olhar a nossa carne. Olha. Agora, essa cenoura, se você não quiser o sabor muito forte dessa cenoura, você pode descartar ela, ok? E vamos adicionar aqui a nossa carne. Olha. Vamos ver se tá boa. Ela tem que tá desfiando, tá? Olha só a textura dessa carne. Muito show. Então, agora a gente pode pegar e desfiar toda ela. Aquelas farinhas que a gente não conseguiu tirar, né? Pra antes de fritar, a gente pode ir removendo elas aqui agora, tá bom? Pra depois não ter que ficar tirando da boca. Então, agora vamos colocar toda a nossa carne. E vamos fazer assim com toda ela, tá? Desfiar todinha ela. Aqui eu coloquei um pouquinho de azeite, tá? E adicionei uma cabeça de cebola pra poder refogar agora o nosso molho e dar aquele sabor, ok? A cebola, ela contém o glutamato nela. Não é glutamato de monossódeo, não. E esse glutamato, ele é um grande realçador de sabores. Por isso que é bom toda comida que a gente fizer, a gente usar cebola, ok? Cebola já bem transparente. Aí sim, vamos adicionar aqui a nossa carne, tá? Olha, toda desfiada. E aí se você quer mais desfiadinha ou menos, aí é o seu critério, tá? Vamos refogar aqui. O alho a gente já usou, não precisa mais. E eu quero também essa cebola pra me dar textura, né? Porque agora a gente vai fazer pra usar no pão, no macarrão. E não ficar aquela coisa assim, tão mingau, tão só caldo. E aí vamos refogar. Feito isso, vou adicionar aqui, gente, dois tomates. Mas se vocês quiserem colocar mais tomate, também pode. Pode colocar até quatro, ok? Em caso, se vocês quiserem usar pimentão, você pode usar o pimentão aqui. Verde, amarelo, vermelho. Porém, não se esqueça que o pimentão, ele rouba um pouco no sabor. Então, eu vou colocar só um pouquinho do amarelo, tá? E vocês podem tirar aquela parte branca do pimentão, que é aquela que é indigesto. Eu tô colocando aqui só pra dar um leve saborzinho. Vou adicionar aqui salsinha, o tanto que vocês quiserem. Olha só. Cara, com textura, bonito pra vocês colocarem no seu pão, não é mesmo? Agora vamos adicionar um pouco daquele caldo. Vamos lá. Aqui mesmo na panela. Olha, o caldo tá até grosso. E aqui, se vocês quiserem com mais caldo, vocês podem colocar o caldo todo, tá? Se não, vocês colocam só isso aqui. Aqui que eu vou fazer, vou fechar e vou deixar cozinhar até dar uma desmanchada aqui nesses pedaços. Eu quero com um pouquinho mais de caldo, porque até ele cozinhar bem, pegar bem o sabor, ele já vai tá com menos caldo. E vamos acertar o sal. Que sal é sempre bom pra menos do que pra mais, né? É mais fácil de corrigir. E agora a gente experimenta se o sal, se o tempero tá do jeito que nos agrada. Gente, tá bom demais. Só falta agora misturar com esse restante de ingredientes que eu coloquei aqui. Vamos deixar ferver por uns 30 minutos mais ou menos pra apurar bem, tá? Se estiverem gostando do vídeo da Delola, não esqueçam de deixar seus comentários, joinha, tá? E compartilhar com suas amigas, porque é isso que faz o canal da Delola crescer cada vez mais. E não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho, tá? Então, a nossa carne tá praticamente pronta. Olha só, se vocês quiserem que desmanchem mais os pedaços, vocês podem deixar cozinhar mais tempo. Eu quero que deixem um pouco de textura, né? Porque a gente também come bastante com os olhos. E, pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, com um pãozinho. Vamos. Olha aí. E aqui, gente, eu vou deixando vocês, tá bem? E agradeço muito por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado. Tchau!